Tramontina, receitas que brilham para você fazer bonito. A Maria do canal Diga Maria fez um vídeo com sugestão de almoço para o dia das mães e desafiou a Sandra do Receitas e Temperos a fazer um café da tarde. Você pode acessar esse conteúdo no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu fui desafiada pela Sandra a fazer um jantar e eu escolhi uma receita muito simples, que é um fuzile com um molho de inspiração mediterrânea, mas que vai fazer bonito com a sua mãe no dia dela. Já que ela cozinhou tantas vezes para você, nada mais justo que retribuir, não é? As quantidades exatas dos ingredientes estão na descrição do vídeo. Comece colocando o fuzile para cozinhar na água fervente com sal. Para o molho, refogue o alho picado no azeite e antes de dourar, junte a abobrinha. Na sequência, adicione os tomatinhos cortados ao meio e as azeitonas. Acrescente um pouco de água fervente apenas para amolecer os vegetais. Tempere com sal, pimenta do reino, orégano seco e bastante manjericão fresco. Essas panelas, além de cores lindas e modernas, são perfeitas para esse preparo, porque possuem fundo triplo e distribuem melhor o calor. Outra qualidade essencial é que elas não soltam resíduos que podem fazer mal à saúde. E se o molho ficar pronto antes da massa, também não tem problema, porque essa panela conserva o alimento quente por bastante tempo. Agora é só colocar o molho sobre a massa cozida e finalizar com queijo. Minha sugestão é usar queijo feta ou de búfala. Decore com algumas folhinhas de manjericão. Eu tenho certeza que depois dessa receita fácil e gostosa, você até se animou a cozinhar no dia das mães. Mas não se esqueça de que ter os utensílios e as panelas corretas para cada preparo deixa tudo muito mais fácil. Minha mãe está em presidente prudente, mas eu fiz questão de deixar o dia dela mais alegre e com muito carinho preparei essa receita. Espero que vocês tenham gostado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí